Todos nós temos uma opinião sobre Israel, e quando tentamos detetar onde está a brotar o pior antissemitismo, encontramos alguns bastiões da extrema-direita, do radicalismo islâmico no ocidente, e sobretudo, alguns da esquerda, e toda a extrema-esquerda. De facto, hoje ouvimos os principais porta-vozes do antissemitismo, por exemplo, nas universidades onde a extrema-esquerda está no poder. Como é que chegamos a esta situação? Bem, vamos dar três explicações fundamentadas. Em primeiro lugar, compreendamos que o período histórico em que vivemos se chama modernidade. Com todos os problemas modernos, as pessoas vivem hoje mais tempo, viajam mais, e acumularam muito mais conhecimentos do que há 100 anos. Um partido político modernista, de direita ou de esquerda, vai preservar o que a humanidade ou a sociedade alcançou, fazendo reformas aqui ou ali. Nos anos 90, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, a esquerda ficou sem fonte de inspiração, o comunismo falhou e já não ficava bem continuar a admirar a União Soviética. Juro que essas pessoas, no passado, admiravam Stalin e Fidel Castro. Sim, durante anos, essas mesmas pessoas disseram que a melhor educação e os melhores médicos estavam em Cuba. Em suma, com a queda da ideologia comunista, ficaram sem um ponto de referência. Em vez de assumirem que os fundamentos religiosos que bajulavam eram falsos, o que fizeram foi muito criativo. Começaram a declarar-se pós-modernistas, ou seja, a afirmar que as ideologias já não se aplicam e que o que têm de fazer é destruir o sistema para reconstruir um novo e melhor. Se entendermos isto, podemos compreender por que é que os pós-modernistas se juntam aos pré-modernistas da Hamas para destruir os nossos valores ocidentais, ou seja, a modernidade. Por exemplo, este presidente é um pós-modernista, este outro presidente também é pós-modernista, mas o povo chileno é muito mais inteligente do que ele. Agora, a segunda explicação, baseada em teorias de identidade mal compreendidas. Acontece que os anos 90, especialmente as universidades americanas, concluíram que sexo, gênero, etnia, classe ou orientação sexual são algumas das categorias que estão interrelacionadas. Aqueles que defendem e utilizam incorretamente a interseccionalidade acreditam que o mundo pode ser dividido entre aqueles que são privilegiados e aqueles que fazem parte da resistência. As vítimas são sempre as mulheres, as pessoas de cor, os não-europeus, os palestinianos, os grupos LGBT, etc. Quem são os privilegiados? Os brancos, os católicos, os heterossexuais, os homens, os europeus e os americanos, os israelitas e os judeus. Aqueles que pervertem a interseccionalidade, dir-vos-ão que, uma vez que todos os privilegiados se unem sempre para prejudicar a resistência, então as alianças devem ser incondicionais. É assim que os grupos LGBT+, os islamistas abraçados e os defensores das mulheres se aliam aos nunca. Tenho a certeza de que não consegues acreditar que tal coisa aconteça. Lembrem-se de que as pessoas que pensam assim são religiosas, e o que acabo de dizer é um dogma de fé. E agora vem a terceira explicação. Este ponto de vista baseia-se no ódio. Uma grande parte da extrema esquerda detesta a cultura ocidental. Adoram as culturas aborígenes, os alimentos não processados. Odeiam o monoteísmo, o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado. Tudo o que é ocidental é mau. Para eles, o judaísmo é captado como a fonte de todos estes valores. Desenvolvem assim um tipo de antissemitismo, algo diferente. Não é como o antissemitismo cristão clássico, em que os judeus eram uma religião pecaminosa por natureza, ou entre os nazis que acreditavam que os judeus eram uma sub-raça que infectava os arianos. É um antissemitismo em que o judeu é a essência do ocidente. Por isso, Israel representa todos estes valores que desprezamos. A extrema esquerda é poderosa, especialmente nas universidades e entre não poucos meios de comunicação social. Pelo que valeria a pena, perguntarmos-nos como podemos lidar com isto. O ponto de partida é o mais importante. Durante anos, a extrema esquerda gozou de uma certa aura de intelectualidade. Partimos do princípio de que as pessoas da extrema esquerda eram lidas. Chamemos-lhe as coisas pelos nomes. Estamos a falar de sectores a intelectuais que mal sabem onde fica Jerusalém, quanto mais dignar-se a investigar o que os radicais islâmicos oferecem ao mundo. É importante não partir de uma posição de inferioridade intelectual, já que, em geral, a extrema esquerda é uma religião onde há muita paixão e pouco neurônio. Quanto mais nos aprofundarmos nas questões do Médio Oriente, mais nos aperceberemos da falta de sustentação cognitiva que demonstram. O segundo ponto é travar uma batalha intelectual. O ideal, evidentemente, seria termos universidades de qualidade, onde o importante não é a narrativa, mas os factos e a aspiração de procurar a verdade. Para ganhar uma batalha intelectual, não há outra forma. É preciso saber mais do que a pessoa que nos está a atacar. Finalmente, quando se trata de argumentar, não esqueçam os valores humanistas. Nós, judeus, israelitas, pessoas de bem, defendemos a vida e acreditamos que não é possível explorar a vida dos nossos pares para atingir um objetivo político. O ser humano não é uma porca numa máquina. Isso é um clássico fascista. Para uma pessoa liberal, o ser humano é o centro das nossas esperanças. A extrema esquerda esqueceu-se deste princípio fundamental. É importante recordá-lo. Todos nós temos uma opinião sobre Israel. O que é importante ter sempre em mente é que, ultimamente, a extrema esquerda não grita nem processa. Limita-se a odiar.